Sem saber o significado do nome, mas o nome tem muito a ver com quem você será. Ei, tem gente aqui, que se for apresentado o nome dele, Albert Einstein, todas as pessoas vão remeter a você, vai trazer a iluminação na mente delas a uma pessoa inteligente, sábia, como foi o físico Albert Einstein. Agora, alguém aqui quer colocar o nome do filho de Adolfo Hitler? Esse homem, ele não apenas acabou com a sua vida, ele acabou com o seu nome. Todas as pessoas que falam de Hitler, lembra da crueldade que ele fez. Olha para mim, quando você não estiver mais aqui, como você será lembrado? Como os seus filhos se lembrarão da mãe? Como os filhos se lembrarão do pai? Como os pais se lembrarão da filha? Como o teu pastor vai lembrar da ovelha? Qual é o legado que você vai deixar quando você partir? Será que você vai deixar a saudade? Ou as pessoas vão falar onde você é? Graças a Deus, ele se foi. É você que escreve como você será lembrado. Olha para mim, a mãe de Judas também pensou de forma categórica o nome que ia escolher para o filho. Toda judia que se preza, um judeu, orava-se sete dias para escolher o nome. E após sete dias de oração, no oitavo dia se dava o nome. A mãe de Judas escolheu o nome dele com precisão, porque Judas quer dizer louvor. Olha para cá. Judas foi criado para o louvor da glória de Deus. Hoje o nome Judas tem uma conotação pejorativa. Mas naquela época não. Tanto que a mãe de Jesus, olha para cá. A mãe de Jesus colocou o nome de um dos irmãos de Jesus de Judas. Hoje a conotação é pejorativa. Mas a mãe de Jesus colocou o nome de um dos irmãos de Jesus de Judas. Olha para cá. A mãe de Jesus, a mãe de Judas, tem um nome para ele. Olha para mim. Ela escolheu o nome para o filho. Diga o nome. Lembra quando Jesus apareceu? Jesus também começou a pregar para muita gente. Sim ou não? Só que Jesus começa sozinho, mas não quer terminar só. Ele disse, tem uma multidão andando comigo, mas eu preciso escolher doze. Muita gente quer estar perto, mas eu vou escolher doze para dar continuidade ao que eu comecei. Olha para cá. Olha para mim. A Bíblia diz em Marcos, que Jesus vai para o monte orar. Sabe para quê? Jesus vai para o monte orar para escolher os doze. Não, vou falar mais uma vez. Jesus vai passar momentos de oração para escolher os doze. Olha para mim. Quando Jesus chamou Pedro, foi debaixo de oração. Quando Jesus chamou André, foi debaixo de oração. Quando ele chamou Tiago, foi debaixo de oração. Quando ele chamou Judas, foi debaixo de oração. Olha para mim. Trofão, como Jesus vai escolher alguém que iria o trair? Será que Jesus não sabia? Sabia. Porque como homem, ele perdeu a unipresença. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como homem, ele ainda tinha a unisciência. Repita. Unisciência. Ele conhecia o pensamento dos homens. Olha para cá. Jesus tinha dois atributos. Diga, unisciência. Diga, pré-ciência. Quando você vê a Bíblia dizendo assim, ó. E Jesus conhecendo o pensamento deles. Unisciência. Quando você vê a Bíblia dizendo em Jeremias 1, 5. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia.